Se você quer fazer arquitetura e urbanismo, se prepara, porque é cada abacaxi que você vai ter que descascar. Por quê? Porque o Brasil é um país que foi crescendo de forma meio desordenada, e aí tem algumas coisas que agora não tem conserto mais no urbanismo. E pronto! Por exemplo, se você tem numa cidade grande uma rua muito estreita, você vai fazer o quê? Derrubar dois quarteirões de casa, um do lado de cá e o outro do lado de cá, para poder alargar a rua, para passar mais carro? É difícil, uns problemas complexos. E hoje a gente vai precisar pensar numa solução para um problema de urbanismo. Chega na vibe! Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 23 do Enem 2020, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 41, na prova branca é a questão 11 e na prova rosa é a questão número 8. Vou colocar na tela para você aí. Está dizendo o seguinte, o texto. A expansão urbana altera a configuração de muitos espaços, a ponto de prejudicar atividades neles desenvolvidas, seja pela especulação imobiliária ou pelo projeto urbanístico da administração pública. Essa pressão é sentida em algumas escolas, principalmente para a prática de esportes, que demandam uma área ampla e diferenciada, ok? O problema leva gestores e docentes a procurarem alternativas para se adaptar a essa realidade urbana. Para o urbanista Fernando Pinho, Se a cidade é de todos e para todos, por que não se apropriar dela? A escola deve ser mais porosa, mais permeável à cidade. A vida do lado de fora deve ser mais permeável à cidade e a vida do lado de fora dos muros da escola. Temos que trazer a cidade para a sala de aula e tornar a cidade uma sala de aula. Hum... Interessante, Seu Pinho! Seu Pinho, Seu Pinho! Ó, esse texto é de Peré, Peré, sei lá, Peré, sei lá. É. A cidade como sala de aula, retratos, a revista do IBGE, número 4, de 2017, adaptado. Então esse texto teve alguma alteração aí para estar na questão. Ou foi reduzido, alguma coisa foi feita. Bom, o que interessa para a gente? O enunciado. O enunciado diz o seguinte. As mudanças urbanísticas têm impactado o espaço escolar. Certo? Nesse contexto, ou seja, em qual contexto? No contexto das mudanças urbanísticas impactando o espaço escolar. Então, o que acontece com a prática de esporte nesse contexto? Vamos lá. Em resumo, o texto está apresentando para a gente um problema relacionado ao urbanismo. Certo? Que está crescendo e não foi muito bem planejado e tal. E a gente precisa de uma solução. Vou te dar um exemplozinho básico. Uma escola antiga que só tem uma quadra pequena. A cidade foi crescendo no entorno daquela escola. Várias casas construídas. Não tem mais nenhum lote do lado da escola. Só que na época que a escola foi construída, a prática maior de esporte era futebol. Por isso, só tem uma quadra. Hoje, o próprio programa de curso da educação física pede para que sejam ensinadas diversas modalidades. E aí, uma quadra só não é mais suficiente para ensinar tudo isso. Certo? O que a gente vai fazer para poder aumentar esse espaço? Ah, vai fazer capoeira dentro da sala de aula? Não vai dar certo. Está vendo que fica difícil pensar? Vai fazer o quê? Derrubar duas casas do lado para construir? Não dá. Não funciona. Ah, vai construir em cima da escola? Vai dar um trabalho também, né? E vai ser meio difícil também. Então, são coisas complicadas. Mas uma coisa é certa. Não tem como derrubar as casas em volta. Não tem como fechar as ruas em volta e transformar a rua num espaço para a prática de esporte. Não dá. Então, já que não dá para fazer isso, reorganizar esse espaço urbano é inviável. Qual é a melhor forma de resolver esse problema? É aí que está. É nesse ponto que a questão de hoje vai pegar. Ok? Então, vamos ver. Deixa eu ver aqui que a minha papelada está toda caindo aqui. Deixa eu prender. Prendi. Isso aí. Ó, nesse contexto, então, das mudanças urbanísticas impactando o espaço escolar, a prática de esporte, letra A, pressupõe projetos urbanísticos que sejam adequados. Para você praticar esporte, precisa necessariamente de projetos urbanísticos adequados. Por exemplo, por exemplo, por que falta espaço urbanístico não foi planejado e agora está faltando espaço para praticar esporte? Não vai praticar esporte? Não vai praticar esporte de jeito nenhum? Não tem nada a ver, né? Dá para praticar esporte sim, mesmo que o projeto urbanístico não esteja adequado. E é justamente isso que o texto traz para a gente. Ele fala, ó, a escola deve ser porosa à cidade. Se a cidade é de todos e para todos, por que não se apropriar dela? Ou seja, não é que você precisa voltar no tempo e fazer o projeto urbanístico direito? Não. Tem uma opção. É você se apropriar da cidade. Por que? Isso aí é uma alternativa para se adaptar à realidade urbana. Então, o texto já deixa claro. Não é necessário o projeto urbanístico adequado. É claro que se você conseguir, nas próximas escolas, fazer um projeto urbanístico legal, beleza. Mas quem sabe daqui a 100 anos, o programa de educação física vai pedir para colocar natação. E aí, daqui a 100 anos, essa escola que foi construída agora com um projeto urbanístico lindo, maravilhoso, já não vai funcionar mais porque não tem a piscina. Não é? Então, não pressuponha os projetos urbanísticos adequados. Não precisa, necessariamente, de um projeto urbanístico adequado para poder praticar esporte. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Exige quadras e ginásios que se localizem fora da escola. O texto não traz isso diretamente. De forma indireta, a gente pode até pensar, né? Que a prática de esporte exige, então, se não tem espaço, exige quadras e ginásios fora da escola. Só que o texto não fala sobre aproveitar espaços físicos. Observa, esse ponto aqui que fala, se a cidade é de todos e para todos, por que não se apropriar dela? A vida do lado de fora? Trazer a cidade para a sala de aula? Isso está querendo dizer para a gente o quê? Não é que tem que procurar quadras e ginásios fora da escola. Se conseguir, excelente. Mas e se não conseguir? Vai ficar sem fazer, sem praticar o esporte? Não vai. Isso aí está querendo dizer se apropriar da rua no que puder. Às vezes tem uma praça no bairro? Usa a praça. Às vezes tem uma... Sei lá, um centro de convivência ali dos moradores? Usa o centro de convivência. Às vezes tem um galpão? Usa o galpão, se for possível. Às vezes vai fazer uma atividade na própria rua? Uma caminhada, uma corrida, uma marcha atlética, skate, ciclismo. Tem muita coisa que dá para fazer na rua. Muito esporte. Então, não significa necessariamente se apropriar da cidade, que seja buscar quadras e ginásios que estão fora da escola. Certo? Então, a letra B está incorreta. Letra C. Demanda locais específicos que viabilizem sua realização. É a mesma coisa da letra A. Pressupõe espaços urbanísticos adequados. Os locais específicos que viabilizem a realização são os projetos urbanísticos adequados. Então... Só que é exatamente isso. Demanda mesmo locais específicos adequados. O esporte demanda, mas a questão é justamente essa. Não tem. Vai fazer o quê? Certo? O que o texto está mostrando para a gente é que o esporte demanda locais específicos que viabilizem a sua realização. Mas não temos. O que fazer? Então, a letra C está incorreta porque ela volta para o problema. Ela não traz uma solução. Ela volta para o problema. Nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C trazem solução. Observe que as três meio que voltam para o problema. Letra D. Pede criação de regras que atendam a reconfiguração urbana. Isso aí não está mencionado no texto e também é meio sem sentido. Ah, já que não tem espaço correto, adequado para praticar o esporte, a gente muda as regras. A gente faz um risco assim no meio da sala de aula, finge que ali tem um gol, finge que de cá tem outro, muda a regra aqui, bota só três contra três. Não faz o menor sentido, né? Então, a letra D está incorreta, primeiro porque foge do texto e segundo porque não faz o menor sentido. Letra E. Requer modalidades não convencionais que explorem o espaço urbano. É mais ou menos isso que o texto coloca para a gente. Observe, nós temos aqui a pressão sentida por algumas escolas porque falta espaço e aí o problema leva gestores e docentes a procurarem alternativas. Se é alternativa, não é a mesma coisa, correto? Tudo que é uma alternativa, você quer o curso na sua faculdade, você quer o curso de direito. Mas como alternativa, você pode optar pelo curso de letras. É o quê? Você quer direito, mas se não der certo, você vai optar por outro, que é o curso de letras, por exemplo. Então, é uma alternativa. Ou seja, o convencional não estaria englobado por essas alternativas. O convencional já é o convencional. Já é o que não está dando para ser praticado. Então, as alternativas vão exigir também outras modalidades. E está aqui na letra E. Requer modalidades não convencionais. Ou seja, requer modalidades alternativas. E essas modalidades alternativas exploram o espaço urbano, que é o que está aqui no final do texto. Se a cidade é de todos e para todos, por que não se apropriar dela? E ainda fala, a escola deve ser porosa a cidade, a vida do lado de fora. Devemos trazer a cidade para a sala de aula. Tornar a cidade uma sala de aula. Ou seja, a aula acontecendo fora da escola. A aula acontecendo na cidade. E isso é o que está aqui na letra E. Explorem o espaço urbano. Ou seja, a resposta correta é a letra E. Às vezes a gente pode se confundir achando que pode ser a letra B, mas não. A letra E, ela consegue englobar. A letra B, ela consegue englobar. Todas as opções que a gente tem de trabalho nesse sentido. De buscar espaços diferentes e modalidades diferentes. E aí a gente tem tanta coisa que dá para fazer. Eu até já mencionei algumas, né? Dá para fazer skate. Dá para fazer parkour. Dá para fazer marcha atlética. Marcha atlética é engraçado, né? O pessoal fica parecendo um pinguinzinho andando. Dá para fazer corrida de rua. Tem muita coisa que dá para fazer. E é uma forma importante de trazer a vivência desses espaços fora. O pessoal não cobra tanto, né? Ah, mas a escola me ensinou tanta coisa, mas às vezes não. Não me ensinou a, sei lá, a lidar com algumas situações na rua. Ah, e uma oportunidade. Então é isso. Essa é a resposta certa e bora fechar. Muito bem. Agora, mais correto e mais alternativo que isso é este canal. Este canal é diferente de todos os outros que você encontra por aí. Aqui a gente analisa a questão tintim por tintim, detalhe por detalhe. E é por isso que você tem que fazer o quê? Você tem que se inscrever. Que é para você não perder nada. Todo dia chega uma aula nova para você aí, linda no seu celular, pipocando aquele barulho maravilhoso de notificação, que eu tenho certeza que você adora ou não. Às vezes eu, por exemplo, odeio. Meu celular só fica no silencioso. Falei demais seguido, né? Tem que puxar a ar para não perder o fôlego. Outra coisa, clica na playlist que vai aparecer aí. Ou se você não acessar lá em cima, é só você clicar no i que tem aqui no cantinho, que você pega todas as correções do Enem 2020 segundo a aplicação. Clica aí que tem coisa demais, muita coisa boa para você. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí nas suas, nos seus estudos para o Enem. Por hoje é isso. Beijo para você e fui. Tchau. Tchau.